Muita gente pergunta se a gente deve dar sempre banho nos gatos, né? E a verdade é que a maioria deles não precisa, tá? Então se você escovar e ajudar aqui eles na limpeza, porque escovando a gente consegue tirar muito pelo, né? Que já tá solto, já tá quase soltando. Eu posso fazer isso se o gato não gostar muito? Eu posso fazer isso enquanto eu alimento ele, olha, tirando aqui o pelo. Só que em alguns casos o banho ele é indicado, então, por exemplo, às vezes o gato tem algum problema de pele, às vezes a pessoa tem algum problema de alergia, ou alguns gatos que têm dificuldade de se limpar, como alguns persas que têm o focinho muito achatado e muitas vezes pelos muito longos. Assim evita com que eles engulam aí muito pelo e acabam tendo que vomitar essas bolas de pelo que não é saudável. Se isso tá acontecendo, tem que escovar mais e às vezes até dar banho. cuidado, porque se o gato for estressado, medroso ou agressivo, um banho no pet shop pode ser demais pra ele. E aí, em vez de você estar ajudando o gato, você pode estar colocando ele sob um estresse desnecessário.